O que é isso? Só dá eu e meu parceiro, casca de bala Eu, vaqueiro, tudo milionário E aí? E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu, de casca de bala, derrubar o bolujão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu, de casca de bala, derrubar o bolujão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada As aqueirinhas tudo beba, já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala Eu, e casca de bala, eu, e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada Eu, e casca de bala, eu, e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada Sucesso pelo Túlio Milionário Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu, e casca de bala, derrubar o bolujão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu, e casca de bala, derrubar o bolujão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada Nas vaqueirinhas tudo bem, já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala Eu, e casca de bala, eu, e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada Eu, e casca de bala, eu, e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada E o nome do Aras melhoraram